A região da Morada do Ouro não está ganhando apenas uma praça nova, mas também arborizada, cheia de verde. E o pequeno João, de apenas 3 anos, já fez a parte dele plantando uma espécie de arueira. E por que não plantar com uma pitada de humor e reverência? Foi o que aconteceu com o digital influencer Xomano, que mora logo ali, que escolheu uma goiabeira. A ação foi graças ao projeto Verde Novo, do Poder Judiciário de Mato Grosso, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá. Que só neste sábado plantou 100 mudas frutíferas e nativas, na Praça Mundo, que está em construção. E ainda teve a distribuição de outras 700. E quem fazia uma caminhada por ali, parou, escolheu o que queria, pegou informações de como plantar e levou para casa uma, duas, três mudas. O meio ambiente agradece. Achei ótimo, porque assim ensina as pessoas a saberem que tem que plantar, que o verde faz parte da vida. Que o verde vai ajudar até a cidade ficar um pouco menos calor, porque é calor demais aqui. É uma boa ação que a gente tem que plantar árvores em toda Cuiabá, para ter o meio ambiente melhorar também aqui na nossa cidade, o clima melhorar. É um momento histórico para a nossa cidade. A gente está recuperando o verde da nossa cidade nos 300 anos da nossa capital. Então, se você que está em casa quer participar desse momento histórico, vem plantar com a gente, acompanha o nosso calendário, acompanha a divulgação das ações e vem com a gente plantar. Você vai ser muito bem recebido e vai poder fazer parte disso com a gente.